Para cada 100 mulheres existem 91 homens. Sendo assim, é fundamental que essas mulheres sejam ouvidas na construção das políticas públicas municipais. É cada vez maior o número de mulheres chefes de família, sendo cada vez mais responsáveis pelas crianças, pela casa, pela educação e pela saúde de todas as pessoas que compõem a sua casa. Nesse sentido, a luz da rua, a educação pública de qualidade, o posto de saúde, o transporte e a segurança afetam diretamente a vida dessas mulheres. Sou Mulher e Fecho com Freixo, pela garantia do atendimento pré-natal de qualidade e pelo parto humanizado e seguro, pela saúde das mulheres e das nossas crianças. Fecho com Freixo pela garantia de oportunidades iguais e salários iguais para homens e mulheres, que atenda também a trabalhadoras ambulantes, a trabalhadoras que estão nas ruas sem direitos e também pelo fomento da economia solidária. Por ampliação do serviço de atendimento às mulheres em situação de violência, com atendimento por funcionárias públicas qualificadas e com atendimento respeitoso. Por isso, Fecho com Freixo. É decisivo para a democracia do Rio de Janeiro, para a qualidade de vida do Rio e do Carioca, que essas mulheres sejam protagonistas da construção das políticas públicas. Sou Mulher e Fecho com Freixo. Sou Mulher e Fecho com Freixo. Por ter a certeza que Freixo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, irá garantir o recorte étnico, racial, geracional e a questão dos profissionais de sexo nas políticas públicas elaboradas com as mulheres e para as mulheres. Acredito na garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Pela ampliação das creches públicas para acabar com a carência de 16 mil vagas. Com realização de concurso público e garantia de atendimento de qualidade. A cidade do Rio de Janeiro precisa que tenha um conselho dos direitos municipais da mulher e que tenha políticas voltadas para as mulheres em condições de atender a maioria da população carioca. Pela implementação de programas de moradia para mulheres com linhas de crédito na área habitacional. Sou Mulher e Fecho com Freixo. Pelo respeito às religiões afro-brasileiras e pela inclusão respeitosa sobre a lei da história da África e da cultura negra nas escolas. Por um atendimento qualificado para todas. Mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Eu sou professora, eu torço por um Rio mais feliz, por uma cidade realmente para a gente viver e torço por Marcelo Freixo, 50. E aí Obrigado.